O que o céu iluminado, até os passarinhos chora, Zé Pilintra na Umbanda, dá boa noite Chega agora, até os passarinhos chora, Zé Pilintra na Umbanda, dá boa noite Chega agora Ei, Zé Pilintra, boa noite Lua, boa noite Estrelas, boa noite Dona Pomba Gira Rainha e boa noite A todos vocês, eu me chamo Zé Pilintra, nego do pé esparramado E quem mexer com Zé Pilintra tá doido, tá danado Então nessa conversa, vocês me convidaram pra uma conversa aqui, uma conversa de bar, como vocês estão falando Sim, numa mesa de bar E a melhor coisa que existe, porque no bar, todas as pessoas que frequentam o bar é gente feliz No bar você não vê tristeza, no bar você não vê angústia, no bar o povo vai pra beber Todo mundo tá ali, todo mundo tá ali no bar, ele vai ali pra contar suas vantagens, contar sua alegria O melhor internamento do ser é quando visitam o bar Aqui estou eu, Zé Pilintra, para estar com você nessa noite linda Boa noite a você que está aí sentada, boa noite a vocês, boa noite a vocês Também os desencarnados, boa noite Dona Pomba Gira Porque as pessoas perguntam pra mim, por que você é tão ligado com Pomba Gira? As pessoas que me conhecem, por que Pomba Gira é que acolhe a gente Então estou aqui, num papo, na mesa de bar Não é verdade? Estou à disposição O senhor Zé Pilintra, o senhor é baiano, o senhor é chu, o que o senhor é? Olha, uma boa pergunta As pessoas perguntam, Zé Pilintra, por que a gente vibra em dois planos? Às vezes eu entro na linha de Umbanda, estou na linha de Guardiões, de Exu, de Pomba Gira Para mexer o doce, né? Para mexer o doce Porque a linha dos malandros, e você perguntando O que é a linha dos malandros? Você perguntou pra mim É isso? O que é a linha das malandragens? As pessoas têm assim uma coisa muito negativa do que é malandro O malandro é um cara bom, um cara esperto Um cara que sabe, um cara que pega e que sai na rua aí Com uma bandeja de peixe Ele vende todo o peixe Vende o seu peixe com boa conversa, boa fala, volta pra casa feliz Cada mulher é do ser, esse é um malandro Isso é uma malandragem É a pessoa ser bom negociante, é ser um bom malandro Mas o malandro que as pessoas referem a mim, dizer que Zé Pilintra, o malandro é aquele que pratica aquele mal, a delinquência, não O malandro é um cara esperto É esperto, é um malandro Tudo é esperto Um médium esperto é um bom malandro Um trabalhador, você é uma boa malandro, você trabalha, você tira de letra, né? Seu dia a dia Então isso é ser malandro É você saber negociar com a vida Mas que gostoso esse convite que está nessa mesa de barto, até é meio gostoso da lua E como o senhor atua na linha dos malandros? Essa é uma boa pergunta Por que os malandros, eles entraram não faz muito tempo na Umbanda? Por que que aconteceu? Você perguntou se eu sou Exu, se eu sou baiano É uma pergunta, uma pergunta dá resposta outra Por que linha dos malandros? Houve... Como a Umbanda acolheu linha dos cangaceiros junto com os baianos E os malandros foram o quê? Foram aquele povo do morro, gente esperta Pessoas que lutaram, trabalharam E, às vezes, tiveram muitos problemas Por exemplo, uma mesa de carteado dessa aqui A gente jogava ali a vida e passava a noite jogando Às vezes foi uma quantidade de pessoas Um desafiar, matar o outro E perder tudo o que tinha Então os malandros atuam nessa realidade Aí eu vi você perguntar Ah, Maria Navalha, Zé Pretinho, Zé Punhalzinho Isso tudo são alegorias Porque os malandros não matam, não roubam, mas ajudam Então a linha nossa é recolher os espíritos caídos Que é só pela malandragem E um espírito que morre no alcoolismo, em um vício O senhor resgata ele em vida? Muito bom Você falou espírito desencarnado morto Sim O cara bebeu, bebeu, deu uma coisa ruim, ele morre E a gente tem que recolher sim, por quê? Recolhemos sim, nós vamos ali Uma linha que nos ajuda muito é os marinheiros As pessoas não sabem, mas os marinheiros nos ajudam muito Vai no bar, infiltra no bar Porque os espíritos, rapaz, vou completar a sua pergunta O espírito morre, o espírito que é beberrão, você fala aí Pau d'água, pé inchado, tem quantos nomes para isso aí? Pé de cana E eles, alguns deles às vezes não fazem a transição Volta para o mesmo bar, depois de morto Ou se agrega uma pessoa Você já viu pessoas que começam do nada viram Caindo na rua de bêbado Porque o espírito está do lado dele, então fica do lado da pessoa Ele, porque morrer e dormir, é muito parecido Aí a gente vai sim, vamos lá, a malandragem vai lá Os malandros vão lá, todos cheios Entram num bar daquele, contra queijo Beberam também, induz, o espírito traz E colhe os espíritos, porque é filho de Deus Todos são filhos de Deus Será que o cara bebe e fuma, ele vai para o inferno? As perguntas são essas Quanta gente boa, você bebe e fuma Você é um cara bom Você faz caridade, você ajuda os outros Você faz tudo E hoje quem não bebe nesse mundo vai para o céu Porque todo mundo bebe Então tem que separar Porque ele bebeu e fumou não Caiu, a gente ajuda sim E quanto aquelas pessoas que estão presas no vício em vida O senhor ajuda também? Se pedir para mim A pessoa ajuda, porque se ela está perdida no vício Do lado dela tem um desse egum que você falou aí Nós estávamos comentando A gente tira fora, eu tiro fora A malandragem cerca ele e leva ele para ser socorrido Se ele pedir a gente tira sim E tem simpatias também Para você deixar de beber Eu vou lembrar que é uma simpatia boa para você deixar de beber Arruma uma garrafa de cachaça para mim Deve ser procurado rapidinho Eu vou ensinar para vocês aproveitando aqui Você que tem um filho dependente de álcool Você que bebe Você que não consegue controlar a bebida É difícil uma família que não tem uma pessoa Que passa por essa situação Então eu vou dar uma ensinada para você Você vai Achou a cachaça, rapaz? Epa! Achou Isso, pode trazer para mim aqui Deixa de lado assim Isso Isso é um litro de cachaça Uma cachaça boa Que as pessoas gostam de beber E pergunta para Zé Pilintra Só para você Você que fala que Zé Pilintra é o capeta, o diabo E eu vejo muito a Igreja Expulsão do Zé Pilintra da Igreja Então eu vou ensinar a você A como uma simpatia para a bebida Seu Zé Pilintra Mas esses espíritos que se manifestam na Igreja Dizendo que Zé Pilintra é Zé Pilintra ou não? São espíritos muitas vezes até dos próprios Frequentadores da Igreja Que quando acredita que vai morrer Ficar o tempo todo adormecido no túmulo Aguardando o juízo final Desperta lá E às vezes acorda no cemitério desesperado Quando ele não tem ligação São os próprios quiumbas Trazem ele de volta para a Igreja Para ele fazer essa Então gente, isso aqui é uma cachaça Não sei que cachaça que é essa Mas é uma cachaça É uma garrafa Aí você Você quer parar de beber? As pessoas querem parar de beber? Se a pessoa quiser parar de beber Não é muito simples isso aqui Mas se você quiser parar de beber Você deverá oferecer essa cachaça Para o espírito que está obsediando Fazendo com que a pessoa bebe E se você tem acesso a um cemitério É um pouco complicado Porque você vai ter que abrir a garrafa Não sei que garrafa que é Escrever o nome da pessoa que está dependente Bebendo desesperadamente Que não tem cura essa pessoa Você vai amarrar Uma fita vermelha semelhante Que eu estou usando aqui Uma fita vermelha semelhante Que eu estou usando Você vai amarrar isso aqui Em torno da garrafa Você vai dar sete nó E vai pedir E vai pedir E vai pedir a São Benedito São Benedito é santo É santo e é guerreiro São Benedito é santo É santo e é guerreiro Me leva esse vício Tira de mim esse bom companheiro Fazendo isso Você vai pegar no cemitério Ou você vai levar isso aqui No cemitério No local É isso que eu digo para você Que é meio complicado por isso Porque você vai ter que enterrar essa garrafa Você vai ter que enterrar essa garrafa Deixar essa garrafa enterrada por sete dias no cemitério Isso Depois no cruzeiro das almas Você vai acender uma vela Para as santas almas Que morreram Desta maneira Para o vício levar Depois você vai tirar no cemitério O lugar que você enterrou a garrafa Você vai levar essa garrafa para casa Passar no cruzeiro das almas Pedir permissão Ali Ao Mulu Que tirou a enfermidade Depois Quando sair com a garrafa Uma sacola Logicamente para ninguém ver Entrando na saída do cemitério Vai pedir Seu João Caveira Seu João Caveira Este espírito Que me fez beber Prenda ele Não deixa comigo viver Sai para fora Leva a garrafa Deixa guardado na sua casa E a pessoa Que tem o vício Você vai deixar a garrafa Para você dar um pouco da cachaça Para ele beber E as pessoas vão se libertar do vício Porque Isso aí você vai tratar Das pessoas que estão com vício Mas É uma pequena simpatia Muito antiga Feita para minha bisavó Tataravó Fazer isso E funciona mesmo A pessoa para de beber Mais alguma pergunta Aqui na mesa de barco A gente está aqui jogando O senhor Joga cartas Na sua vida passada O senhor jogava baralho Jogos Qual a sua ligação com o jogo Seu Zé Pilintra Zé Pilintra Depois que eu cheguei Para o Rio de Janeiro Naquele tempo No cassino da Urca Alguém deve vir falar com isso Foi um cassino Mas teve um cassino Muito bom A gente jogava no morro E eu jogava as cartas de baralho E aquilo era muito bom E eu sempre fui jogar Sempre vi uma criança Trazer para mim ali Uma copinha de cachaça Para tomar alguma coisa Então o que eu ganhava Eu fiz uma promessa Fiz uma promessa Que se eu revelar para você Você vai muito Quem gosta de jogar Carteado Vai bater no jogo Porque eu tirava isso aqui E 7% daquilo que eu ganhava Eu dava no morro Então até é bacana Aqui Aqui me lembra o morro também É um terraço De algum lugar bacana Então eu dava Para quem precisa As pessoas E a melhor maneira De você agradar José Pilintra Lógico que eu gosto De uma vela preta e vermelha A minha vela branca e preta Uma cachaça Mas a melhor coisa Que eu gosto É você ver Como você falou Uma pessoa caída na rua Desamparado Perdido Humilhado Você pode dar um prato De comida para ele Ajudar esse camarada Dar um banho Ajudar a fazer tudo Para ir da rua Em nome de José Pilintra E tenho certeza Que é um agrado meu Porque eu vivi desse jeito E gosto que as pessoas Fazem isso Você tem que ser caridade Você paga o mal com o bem Você tem uma pessoa Caída na rua Lá Vou comprar Vou dar um despacho Uma cachaça boa Para Zé Pilintra Seira do seu burro Dá para a pessoa comer Em nome de José Você vai crescer Mas o baralho Sempre foi usado sim O baralho sempre foi usado Para mim A gente jogou muito Porque é o carteado A gente devia do baralho E aqui olhando para vocês Agora eu vou embarar Antes de eu Essa conversa do bar Qual o motivo De vocês te convidarem Nessa conversa do bar? Foi para quê? Para conhecimento Saber mais sobre o senhor Para a gente te mostrar A gente está te filmando A gente vai te mostrar para o mundo Certo Porque muito se tem falado Sobre a malandragem E quem melhor para falar Sobre a malandragem Do que o seu José Pilintra? Hoje eu ouço Vejo coisas Que nós Você sabe que nós somos Eu não sou o único José Pilintra Nós somos centenas De espíritos E milhares Que compõem a linha de José Pilintra Mas o José Pilintra Eu vejo muitas pessoas Incorporar Já abrir a camisa Já tomar uma bebida Já dançar Isso Ainda é espíritos Que estão acompanhando Que o povo de José Pilintra Veio para ajudar José Pilintra A linha de malandro Nasceu para recolher Os meninos Rapazes Adolescentes Jovens Que embriagam nos rícios Que desencaram Nesses bailão que eu vejo Os bailes funk Em tudo que tem ali A gente recolhe esse povo todo Pessoas que são atiradas Então a linha dos malandros Vem para resgatar Nesse novo período A gente resgata Todo adolescente Jovem Que sai por aí Às vezes Por quê? Nós não podemos impedir O prazer do mundo Então a nossa função É essa Resgatar Recolher essa juventude E não julgar ninguém Porque não é aspecto nosso Mas recolhemos sempre Quem precisa Então o jogo Hoje O jogo ficou sendo Uma recordação do passado Mas A gente joga ainda A vida é um jogo Mas a função dos malandros É esta, viu? Resgatar a juventude Os jovens que estão partindo aí Porque no meu tempo Não tinha essas mortes Que está tendo hoje Então aqui fica um recado dos malandros Seja bom malandro Seja bom malandro É bom malandro Quer tomar sua cachaça Tome Sua cerveja Tome Tudo toma Mas só tenha cuidado Para que os quiumbas Não entrem em você E faz o que está sendo praticado Mais alguma pergunta Para o José Pilintra? Não, por mais de sócios José Pilintra A gente agradece a sua visita Seus esclarecimentos E queremos que o senhor retorne à nossa casa Para dar mais explicação com o povo Sim, conversar com o povo Ei, José Pilintra Então, gente Eu me chamo José Pilintra das almas Estou aqui sob a luz do luar Essa luz da lua aqui A lua Está quase cheia Mas com a presença de Pombagira Que está aqui presente Muita paz, muito axé Para quem é axé E para quem é de Umbanda E para quem é de Candomblé Para você que é simpatizante de José Lembre-se que eu sou advogado seu Me peça Que de acordo com o seu merecimento Eu darei muito axé Para vocês todos Ei, José Pilintra